Essa música vai com todo carinho e respeito do meu neto João Marcelo, do Nani, da mesma forma que eu falo em nome do Nani Maia e da família Sabiano e Maia. O nosso querido neto João Marcelo, a Patrícia e o Marcelo estão lá no Rio Negro, mas estão muito perto de nós, nosso coração com certeza está junto com eles. E essa homenagem com certeza ele vai se lembrar do vovô e da vovó, do vovô e da vovó, né João Marcelo? Com certeza você vai dar um banho no gaiteiro, que o vovô, que o vovô, que o vovô gosta de música e o teu tio também, que é o Marcelo, que é o Gabriel. E a Jéssica está filmando nesse momento, tá Marcelo? Tá João Marcelo? Desculpa, o vovô está empolgado, mas a cervejinha faz parte do globo. Desculpa, o vovô está empolgado, mas a cervejinha faz parte do globo. A criança lembrou a calar de gente aberta, O rio de alento, a distância, o maraí, Foi preparado um campeão fazer pé, E dançado a merda no roteiro do sol. Foi preparado um campeão fazer pé, E dançado a merda no roteiro do sol. Foi preparado um campeão fazer pé, E dançado a merda no roteiro do sol. Dizendo as hozetas da china, Banho de sangue é pra deixar entrar de novo. Baile no povo e o perfume das bolhuras, Sem conta feita com o teu copo, Traus o eleito, Toma a luz da chega, Sem saudade ao pensamento Faço de conta que o teu não passou Que de uma esposa eu nasci na dor Faço de conta que o teu não passou Que de uma esposa eu nasci na dor Música E a cada dia vejo a vida diferente Nesta repente no que nasce o verso juro Ao passo lembro o passeio dos areis Levo os rastecos e o grande tempo Segunda-feira que eu volto aos terreiros Ao meus rastecos e rodar meus pensamentos Faço de conta que o teu não passou Que de uma esposa eu nasci na dor Faço de conta que o teu não passou Que de uma esposa eu nasci na dor Música 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 Obrigado.